A revista Arco é uma publicação de jornalismo científico e cultural da UFSM que busca trazer para o debate público temas de interesse multidisciplinar com destaque para os trabalhos de ensino, pesquisa e extensão na universidade, como a linguagem didática e identidade visual atrativa. Em 2020, a revista apresenta uma novidade, a Arco Internacional, publicada em inglês e coproduzida com a Secretaria de Apoio Internacional da UFSM. A revista surgiu de uma necessidade de aproximação da universidade institucionalmente com o público externo, público estrangeiro. Existia uma demanda apresentada, principalmente pela equipe da SAI, mas também por outros setores, que houvesse algum tipo de material especial, um brinde, alguma coisa que a gente pudesse dar para os visitantes estrangeiros que viessem até a universidade ou que os representantes da UFSM pudessem levar até outras instituições. A partir disso, se começou a pensar numa possibilidade que não fosse apenas um brinde, alguma coisa com a marca da universidade, mas algo que mostrasse de fato a universidade. E para além de materiais tradicionais, institucionais, que apresentam informações mais duras, a gente pensou, e aí isso alinhado com a necessidade da revista Arco de expandir o seu público e a divulgação científica da universidade, e produzir esse material. O material de 40 páginas possui reportagens inéditas, mas também conta com uma revisão de todo o conteúdo já produzido em outras edições. A equipe selecionou materiais de viés atemporal e que abordassem a diversidade dos centros da UFSM. É uma revista que reúne reportagens de todos os centros da universidade. Esse foi o processo, inclusive, de seleção das reportagens que constam na revista, que a gente englobasse toda a diversidade da UFSM, mostrar que a UFSM não é um ou outro setor, uma ou outra área, mas que nós atuamos em diversas áreas, existem várias unidades acadêmicas, e que todas pudessem, todas as áreas pudessem estar contempladas nessas reportagens. A revista é uma das ideias de internacionalização da universidade e a edição impressa será entregue a visitantes estrangeiros e autoridades em que representantes da UFSM visitem no exterior. O projeto teve a parceria da Unidade de Comunicação Integrada, Secretaria de Apoio Internacional, Gabinete do Reitor, Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, Pró-Reitoria de Planejamento e Editora UFSM. Para conferir a versão online, acesse ufsm.br barra arco. A mídia do Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, Colabeza, Resnovidade e Pós-Graduação de Pesquisa, Professeureiro de Pesquisa, Gr97,